Começamos então essa turnê pela casa do Greg, esta aqui é a Ju, tudo bem? Então Ju fazendo algo que não dá pra ver bem o que é, estamos andando pelos corredores, fascinante, espetacular, fantabuloso, este é o ambiente do nosso amigo Gregório, onde ele faz seus quadrinhos supimpas e bacanas, para mandar para outro lado do oceano, bem, não é do outro lado do oceano, mas do mesmo continente, e vejam só, aqui está, tenho o privilégio de conhecer, o mestre do Gregório, este é boss, este é Greg, isto é Tomate, e aqui é a galera jogando nosso jogo supimpa predileto, que é sete e meio, que eu acabei de perder todos os meus feijões, por sinal. Pô, a gente distribuiu mais quatro feijões para cada um, pega aí seus quatro. Espera aí, só deixa eu mostrar o rio, daí pra lá é o rio, tamo vendo o rio? Não funciona o zoom? Porra, não funciona o zoom, caralho. É, é isso. Tô feita a paiva.